Oi, meu pai, olhe só pro seu filhinho, já estou um rapazinho, quase alcançando o senhor. Por falar nisso, perdoe, papai querido, mas eu ando aborrecido com sua falta de amor. Faz muito tempo que eu venho reparando que a mamãe vive chorando pelos cantos escondida. Ainda ontem ela olhou no calendário, estava de aniversário e mesmo assim foi esquecida. Com muito custo atendeu ao meu apelo, deu um trato no cabelo e com carinho se pintou. Deu-lhe uma pena pela cor da perfumada, lhe esperando na calçada e de esperar até cansou. Com o vestido que dei de presente a ela, mamãe, ficou tão bela, pena que o senhor não vi. Pois ficou tarde outra vez, a coitadinha, lá se foi dormir sozinha, no seu quarto tão vazio. Eu sei que compras o carinho que desejas e que uma roda de cerveja é seu fraco, eu sei de cor. Mas sei de caso desse tipo de ambiente, que não é só boa gente que frequenta o seu redor. Não deixe agora se levar por falsas trilhas, tens uma bela família que não é todos que tem. E não esqueça os prejuízos de uma queda, que existe a mesma moeda, pra pagar o mal e o bem. Viu meu pai?